Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Ramon, sou professor de inglês aqui da English U e a English Tip de hoje é sobre a diferença de on time e in time On time quer dizer na hora marcada, na hora exata, na hora certa Um exemplo aqui The meeting will start at 5 o'clock, please arrive on time A reunião vai começar às 5, por favor, chegue na hora Agora o in time quer dizer a tempo Um exemplo aqui My bus is very late, but I think I'm gonna arrive in time Meu ônibus está muito atrasado, mas eu acho que eu vou chegar a tempo Beleza? Espero ter ajudado com a diferença entre essas duas palavras Essas duas expressões que elas parecem bastante, mas tem um significado um pouco diferente É isso, até a próxima, bye! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí